Na valente terra nordestina É inexplicável o fato de o cinema brasileiro chegar à temática do cangaço apenas em 1953, quando a literatura, através de autores como Frank Litávora ou José Lins do Rigo, já formaram um ciclo. O cangaceiro, personagem indispensável no romanceiro popular do Nordeste, passara o romance nordestino com todo um complexo místico e anárquico. Lampião foi personagem central em poucos filmes dentre os 50 realizados, mas alguns atores se tornaram ícones no gênero, ao representar a figura do cangaceiro diversas vezes. É o caso de Milton Ribeiro, que depois de encarnar Galdino em O Cangaceiro, trabalhou em vários filmes sobre o tema. E Maurício Duvalli, que tornou imortal o caçador de cangaceiros Antônio das Mortes, no filme de Glauber Rocha, e foi o mais atuante no gênero, com mais de 10 produções. É importante lembrar que nomes importantes do cinema enveredaram pelo tema na pele de personagens cangaceiros. Não tenho preferido. Cada um teve ou tem a importância nos filmes de cangaço, encarnando personagens distintos em momentos diferentes que enriqueceram a história do gênero. O Cangaceiro, 1953 O Primo do Cangaceiro, 1955 Os Três Cangaceiros, 1959 A Morte Comanda o Cangaço, 1960 Três Cabras de Lampião, 1962 Lampião, o Rei do Cangaço, 1964 Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964 Memória do Cangaço, 1965 Cangaceiros de Lampião, 1967 Maria Bonita, Rainha do Cangaço, 1968 Meu nome é Lampião, 1969 Corisco, o Diabo Loiro, 1969 Deu a Louca no Cangaço, 1969 Queleto Pajéu, 1969 A Vingança dos Doze, 1970 O Último Dia de Lampião, 1975 O Último Dia de Lampião, 1975 Luzia Homem, 1988 Luzia Homem, 1988 Baile Perfumado, 1996 Corisco e Dadá, 1996 Corisco e Dadá, 1996 O Cangaceiro, 1997 Canta Maria, 2006 Canta Maria, 2006 Aos Ventos que Virão, 2012 A Luneta do Tempo, 2014 Entre Irmãs, 2017 Entre Irmãs, 2017 Entre Irmãs, 2017 Tchau, tchau.